oi meu amor então aqui vai ser a cozinha né cozinha é dois banheiros né é aqui tudo com medida para cadeirante né acessibilidade bem grande aqui para refeição para lanche da vacina criançada aí aqui são aí um consultório e essas três fisioterapia psicologia e essa outra aí a gente vai deixar para a sala de reunião, passar vídeos para os profissionais trocarem as ideias sobre como vai atuar como isso e aquilo outro até uma sala de descanso também em casa né galera vou trabalhar os dois horários aqui e tal e a gente vai botar os pufos e fazer alguma coisa aí depois e de acordo com a demanda a gente vai aumentando mas o importante é o pontapé inicial e aqui é o seguinte aqui vai ter um uma baia uma baia bem grande com essa calçada aqui aí a calçada vai ficar paralelo a esse coxo quando as crianças tem o primeiro contato com o cavalo né a lisa passa-escova da ração para ter essa esse playground aqui do damaru bem grande para as crianças brincarem também um gramado aqui na frente né com os bancos para a criançada também brincar e aqui gente vai é o galpão né como é forte sapucaia tá com a gente nesse nesse projeto e onde será feito o o percurso circuito né com os cavalos né com a criançada aí fica uma rampa de acesso para para um vamos dizer assim um palco né mais ou menos de um metro e vinte que é onde a criançada sobe né e o o cavalo fica aqui paralelo ao palco para a criança subir no cavalo facilitar a a monta e tal e também esse palco vai servir para apresentações das crianças é muita coisa ali atrás nós vamos fazer um banhador né eita moçada estamos chegando em bananeiras aqui a pouquinho vamos fazer uma live show papai é celeiro 115 todo mundo ligado aí tá tô aqui com o brunão bora brunão é show papai bora afonso agora aqui papai tem quebra-mola não quem pula é nós e encontrei um camarada que pula mais quebra-mola do que eu não dele é brunão um junto é troca eu vou ferrar eu vou ferrar eu vou ferrar eu vou ferrar O que é isso?